Acidente grave na BR-369, o caminhão colidiu numa ambulância do SEAT, em princípio um socorrista ferido, com fratura de fêmur, o caminhão parou lá em cima, e a lateral da ambulância ali foi destruída no impacto. A situação aconteceu há alguns minutos, aqui na BR-369, próximo ao SEASA. Olha a destruição na ambulância, estrago.